Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse importante debate comigo, importante mesmo, porque, de fato, no meu entendimento, o que eu vou dizer aqui para vocês é uma substantiva vantagem competitiva para o Mundial. E aí eu queria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o like nesse vídeo e que atentasse também para o link que eu vou deixar lá na descrição e no topo dos comentários de acesso à plataforma 1xbet. Você vai lá, aproveita que hoje à tarde tem jogos, você vai lá, entra na plataforma, digita o código promocional do canal, Fernando Gil RN, e a partir daí você começa a se divertir nessa plataforma. Eu tenho me divertido muito. Mas se inscreva aí, deixe o like e você aí, companheiro, participe desse vídeo, deixando o teu comentário, porque eu quero saber se você está tão eufórico como eu. É o seguinte, o Real Madrid joga contra o Mallorca e o Courtois está fora. Lembra do Courtois? Aquele goleiro que eliminou o Brasil na Copa de 2018, aquele goleiro da Bélgica, fantástico, no meu entendimento, o melhor goleiro do mundo. Pois é, ele sentiu uma contusão na coxa e a probabilidade dele jogar o Mundial é realmente diminuta, meus amigos. Porque hoje tem jogo, de fato, essa contusão o impediu de estar. E para se recuperar de uma contusão dessa em uma semana, porque eu já não estou nem falando do jogo de semifinal do Real Madrid. Eu já estou contando do jogo contra o Flamengo. O possível jogo contra o Flamengo, caso realmente o Flamengo cumpra a sua obrigação de vencer o Al-Ilau. Então, eu quero aqui te dizer o seguinte, durante a semana inteira, aliás, já há duas, três semanas, desde que marcaram o Mundial, aliás, há dois meses, quando o Flamengo ganhou a Libertadores da América e se credenciou para que estivesse participando desse Campeonato Mundial, nós sempre falamos do Courtois, que, no meu entendimento, acaba sendo o principal jogador do Real Madrid. Aí você vai dizer assim para mim, Gil, não, mas tem o Azar, tem o Benzema, tem o Vinícius Júnior, tem o Mouto, você pode falar de inúmeros jogadores, mas, no meu entendimento, essa daí é a principal vantagem competitiva que o Real Madrid tem. Por que eu digo isso? Porque ele é um goleiro muito seguro, é um goleiro de causas realmente impossíveis e, diante dessas causas impossíveis, ele acaba, inclusive, gerando para o Real Madrid resultados que são impossíveis também de serem imaginados. No meu entendimento, ele teve uma participação muito boa na Champions League do ano passado. De fato, é o melhor goleiro do mundo. Então, quando aparece aqui, nesse domingo de manhã, a informação de que ele não vai jogar e de que ele provavelmente estará fora do Campeonato Mundial, eu fico muito alegre. Apesar de que, eu quero te dizer o seguinte, eu estou na Gávea, não sei se vocês já perceberam aqui, estou aqui sentado nas mesas de um lugar que vocês já conhecem, eu sempre gravo vídeo aqui, mas para quem não conhece, que saiba. Ô, Nunes! Bom, tu pode dar um alôzinho aqui só para o pessoal? Só um alô. Peraí, peraí, rapidinho. Caramba, rapaz, o maior tireiro da história do Flamengo. Aqui, ó. E aí, estava jogando a pelada, não? Estava, estava. Estava. Vem cair o Flamengo no Mundial. Só depende da gente, né? O clima a gente tem para chegar à decisão de ser campeão, tranquilamente. O goleiro dele não vai jogar, sabia? É. O tuar se machucou. O importante é que a gente tem que se preocupar com a gente, né? É. Tem que focar no trabalho, na decisão, que é importante. E chegar ali no campo e jogar bola. E dar para os caras, né? É isso aí. Mas você não vai estar no campo, né? Não, mas estamos torcendo. O Gabigol está lá, né? Estamos torcendo. Claro, o Gabigol, a Ascaeta, o Everton Ribeiro. Enfim, todos os jogadores do Flamengo. O conjunto é que é importante. O negócio é respeitar os adversários e entrar para jogar bola e ganhar. Mas, por quantos gols na pelada hoje aí? Quatro. Pô! Olha o dois, um abraço. Pô, que sorte. O companheiro passando aqui na hora que eu estou aqui fazendo vídeo. Simpático pra caramba. Gosto pra caramba desse cara. Ah, não perdi a oportunidade, né? Gosto pra caramba mesmo dele. Estava aí, jogando pelada ali. Aqui é o seguinte, meus amigos. Aqui você está na Gávea, né? E você está sempre propenso a encontrar todo mundo aqui. Hoje mesmo eu avistei o Adílio de longe, mas aí não tinha começado ainda a gravar o vídeo. Então é o seguinte, meus amigos. Feliz pra caramba que eu estou com o Courtois. Mais feliz ainda porque o Nunes acabou de dar essa entrevista aqui, confiando no Flamengo no Mundial. Mas ao mesmo tempo quero dizer a vocês aqui, o Real Madrid tem um goleiro reserva chamado Lunin, que é um ucraniano, que é a grande promessa do futebol ucraniano. É um grande goleiro também. Então, não é? Ainda não tem a expressão do Courtois, mas é o cara que vai assumir ali o gol do Real Madrid. Ele vai jogar, inclusive, contra o Mallorca. Mas é um grande goleiro também. E o Real Madrid, por óbvio, vai mantê-lo ali porque é uma grande promessa e todo mundo na Espanha sabe disso. Então, meus amigos, é o seguinte. Depois de ter encontrado o Nunes aí, feliz pra caramba com essa notícia também. É o que o Nunes falou aqui pra nós. Mas eu acho que nós temos que nos preocupar conosco, é verdade. Sempre foi assim, a mentalidade desses caras é essa mesmo. Sempre foi assim, temos que nos preocupar. Mas um reforçozinho desse aí do Courtois, não jogar, é sempre muito bom. Agora eu quero te falar uma coisa. Quem me dera, né? O cara tem quase 70 anos, você vê que ele tá bem aberto. Quem me dera que esse cara estivesse no campo fazendo dupla com o Gabigol. Meu Deus do céu! Já pensou em o Zico ali na cabeça diária? Pois é, meus amigos, então, olha. Saudações, rubro-negras, pra você. Muito obrigado por você ter participado desse vídeo. Provavelmente mais tarde, hoje, domingo, tem uma live. Se inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo, porque é importante. Aproveita os jogos da tarde aí. E, meu amigo, você aí, eu te diria o seguinte, você aí acessa lá a plataforma 1xbet. Isso aí, digita lá o código promocional Fernando Gil. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então é o seguinte, pra resumir esse vídeo aí, Courtois não vai jogar. Provavelmente não vai jogar. E o companheiro Nunes, que tava aí, mostrou pra nós a confiança dele no nosso título mundial. Ele, meus amigos, que marcou gol, isso, contra o Liverpool em 81. Saudações, rubro-negras, até mais tarde.